Os vendedores do mercado municipal, nomeadamente do setor dos textas, recusaram-se a ficar nos locais que a Câmara Municipal tinha destinado para o efeito, nomeadamente no Parque de Santiria e no Flecheiro. Por aquilo que a ERTE se apurou, junto de alguns dos feirantes, na origem deste protesto esteve o facto de, logo pela manhã, terem existido desentendimentos entre os próprios relativamente aos espaços no Santa Iria, considerados como diminutos. Ou seja, este mercado semanal desta sexta-feira esteve apenas centrado na venda de fruta e legumes, se bem que a venda de peixe também foi efetuada precisamente em carrinhas que estavam colocadas ao lado da tenda. E o descontentamento, segundo testemunhos recolhidos pela ERTE, foi evidente. Sr. Rui Costa, é um dos vendedores, neste caso peixeiros, que tem que estar na rua nesta sexta-feira. Como é que comenta toda esta situação? Não houve tempo a fazer mais nada, se calhar lá dentro, digo eu, não é? Mas podíamos estar lá, só que, não sei. Foi uma, ou por outra está a ser, digamos, significativa a quebra nas vendas? Está a estar muito, muito. As pessoas, ou uma, já sabiam, nem vieram, não é? E nós, olha, temos de sujeitar ao que temos. Apesar de tudo, que comentários é que as pessoas fazem a esta situação? É uma vergonha que é uma vergonha isto. O que é que a gente está fazendo? Não podemos fazer nada. As coisas aconteceram, tem que se resolver. Em termos dos peixeiros dentro da tenda, o que é que a autarquia vos tem dito? Que perspectivas é que há em relação a... No espaço de mar, nós já estamos a funcionar. Vamos ver. Lá dentro, não sei. Acredita? Não. É como ao 25 de Abril. Inauguração, 25 de Abril, naquele lado. É a mesma coisa. Como é que estão a correr as coisas, uma vez que tem que estar a vender na rua? Muito mal. Muito mal, sim. Como é que a gente aqui há de vender? Não temos condições. Apesar de tudo, as pessoas têm vindo. Que comentários é que fazem os seus clientes? Os nossos clientes dizem que não temos condições, que não sabem, porque é uma vergonha a gente estarmos aqui. É uma vergonha para tomar, hein? Para a cidade de tomar. O que é que a autarquia vos disse em relação ao futuro, digamos, a perspectivas de voltarem para... Não disseram nada, não era a melhor decisão. Fala-se que eventualmente para a semana, ou não? Sim, pois, estavam a dizer, mas a gente não sabe a semana que vem. Não acredita, portanto, que as coisas... Não, eu não acredito muito bem isto, não. Vamos sempre a dizer que é para a semana, para a semana, para a semana que vem. É que vem, mas não sabemos qual é a semana. Apesar de tudo, há clientes que ainda vêm e vão vindo. Sim, ainda vão vindo alguns. Sr. Guilherme, já disse que é cliente do mercado todas as semanas. Como é que... As seis-feiras vêm ao mercado, já no tempo da minha mãe. Como é que vê tudo isto? Olha, eu vejo isto de uma maneira... A todos para o lado. É pá, a gente nem pode... Descobrir bem a coisa, porque não... Não há cheito nenhum com o mercado daqueles ali, e ter um barracão destes aqui para vender... Olha, como vê? Peixe, carne. A carne, onde é que é a carne agora? A carne hoje não está à venda. Hoje não há venda de carne. Não há cheito nenhum com o modelo, ou interno-marché. Apesar de tudo, continua a ser cliente do mercado municipal? Todos dias, até morrer. Todos dias. Todos dias, quer dizer, todas as semanas, como é. A senhora, comentário é que faz também isto? Fecharam aquele mercado ali, o mercado que era o nosso mercado já há tantos anos. E tinha condições, a gente estava lá bem. Não tinha condições. Fecharam para pôr aqui esta casota. A pagarem um dinheirão que estão a pagar, segundo dizem, de alugar por isto. Agora deitaram tudo abaixo, metem o peixe aqui fora, as moscas, se for preciso. Então assim é que é lógico, assim é que é higiênico. Então, azai agora, o que é que a azai faz? Veio fecharam o mercado que estava capaz de vender, azai. Deixou abrir aqui uma coisa sem condições de não chegar um calor brutal lá dentro. Agora deitaram isto abaixo, põe o peixe na rua. Isto assim é mais lógico, diga-me lá. Apesar de tudo, fica a pergunta, apesar de tudo, vai continuar a ser? É uma porcaria, estou farta deste governo e deste mundo e deste país e disto tudo. Já não me entendo. Venho aqui todos os fins de semana e digo, lamento, em ver esta cidade, que era uma cidade linda, estar neste caos. Olha, para já a carne nunca havia sido vendida ali dentro, está bem que os senhores têm todos os preparos, têm frigoríficos e tudo mais. A gente entra lá, até nos falta o ar. Ora, claro, uma cabana para vender carne e peixe. O senhor presidente da Câmara, que tome iniciativas. Não façam outras coisas. Pois são embora, ficou pior é. Olha, eu não vou entre por aí, porque fossem a entrar, até eram todos ladrões. Pronto. Exatamente. Olha como santo, o meu patrão, foi o coelho que me roubou no meu ordenado, e eu trabalhei até aos 70 anos, e olha, eu nem tenho palavras. Agora, lamento o dinheiro que eles estão a gastar aqui neste pavilhão, então arranjavam a praça. Não era. Eu acho que era muito mais viável, porque isto não se justifica. O mercado deste parece-se antigamente, antigamente há, sei lá, 200 anos.